Música Tem alguém que está apaixonado aqui pessoal Bom dia gurizada, olha esse café da manhã Maravilhoso, na beira do rio Tem coisa melhor Os gurizes conhecem Um ótimo dia pra vocês Chegou o grande dia Vamos torcer pela Cunhã Torcer pelo Garantido Torcer pelo festival em si né Mas vamos torcer pelo Garantido E pela petiça, vai dar tudo certo, tá bom Um beijo, um ótimo dia pra vocês E sigam acompanhando Música A gente se vê, tá bom Aqui eu tô aqui, tem ver na mão Faz pra lá, tem ver Música 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 Amém.